O deputado federal Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais iniciou nesta terça-feira a coleta de assinaturas de parlamentares para entrar com um projeto de decreto legislativo convocando um plebiscito pela reestatização da Vale após a barragem da mineradora se rompendo em Brumadinho, Minas Gerais. Vamos conversar com ele agora. Olá Rogério, bom dia. Bom dia Marilu, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom, vamos falar dessa sua iniciativa, a importância de se reestatizar a Vale. Quais os argumentos que você está apresentando aí no Congresso, Rogério? Olha, já protocolei o projeto legislativo que permite, após aprovada na Câmara no Senado, convocar o plebiscito. E os motivos são vários. Inicialmente, pelos crimes que a Vale cometeu agora recentemente. E além de cometer os crimes, ela também não está nem aí para o que acontece posteriormente. Então, Minas Gerais sofreu, nesses três anos e meio últimos, os dois piores acidentes do ponto de vista ambiental, mesmo social, aqui no Brasil. O de Mariana, que praticamente liquidou com o Rio Doce, que está tendo uma recuperação muito lenta, porque a Vale não limpou ainda o leito do rio, as margens do rio, as pessoas continuam desabrigadas, os pescadores continuam sem peixe. Enfim, um drama enorme que ligou Minas Gerais ao Espírito Santo com aquela cena terrível da lama adentrando ao mar. Depois, agora, para o Madinho, o rio Paralteba está praticamente morto e vai custar recuperar. E é um rio que abastece grande parte da região antropocentrana e pelo horizonte. O pior, essa lama está indo rumo ao rio São Francisco, o rio da integração nacional. Mesmo que a lama não chegue, chegarão os restos do rejeito. A gente conversou ontem com técnicos da SOS Mata Atlântica, ambientalistas, e eles já disseram que já chegou. Já chegou no rio São Francisco. Já chegou o rejeito, né? Sim. É o minério, a parte mais do que vai pela água. A lama, propriamente dita, ainda não. Mas está a caminho. Então, com certeza, terá impacto no rio São Francisco, que é o rio da integração nacional. Então, olha o que a Vale fez em Minas Gerais. Além do que, é o segundo argumento, a Vale não paga imposto. Aquela lei candir feita por Fernando Henrique, que, aliás, privatizou a Vale do Rio Doce por uma bagateira de 3 bilhões e 300, ele ainda fez a lei candir. A lei candir é aquela que desonera exportadoras de pagar ICMS, imposto para os estados. Então, a Vale, as mineradoras, os grandes exportadores, não pagam imposto. Minas tem um déficit, desde a lei candir até hoje, de 135 bilhões. Então, você tem uma empresa com lucro que tem a Vale, que se quer ICMS, passa para os estados. Minas Gerais, por exemplo, tem uma crise financeira enorme, o Pará, que são exportadores. Além disso, a Vale ficou também de Lambúrgia com a rede ferroviária, impedindo a integração nacional. A Vale só exporta o produto minério bruto e não industrializa o Brasil. Então, nós precisamos de uma empresa que pense estrategicamente o Brasil, pense a integração nacional, novas formas de minerar que sejam sustentáveis ambiental e socialmente. Por isso, reestatizar a Vale, para mim, é uma questão fundamental para você pensar o desenvolvimento estratégico do país. E isso só pode ser feito através de um plebiscito que a gente tem a força política para fazer. Agora, Rogério, como é que está sendo essa coleta de assinaturas? O que você já sentiu ontem? Tem muita gente aí ligada, meninadoras? Olha, nós já, eu na verdade já protocolei o projeto. Ele está agora com o projeto legislativo número 20. E nós estamos colhendo assinaturas para buscar, posteriormente, que ele seja votado em urgência, para que ele não fique aqui na Câmara Federal parado e não vá nunca votar só. Com certeza, nós vamos ter muita resistência. Tem a resistência daqueles que fazem o lobby da mineradora, mas tem também a resistência do Brasil atual, do Bolsonaro, né? Que é esse Brasil que eles querem construir, conservador, neoliberal, que só pensa no lucro, no individualismo. Então, isso também pesa. E vozes contrárias já apareceram para fazer a defesa de que nós não podemos ter nada de estatal no país. é os mesmos que querem também agora entregar de graça para o capital financeiro e para os Estados Unidos, a Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, nós vamos ter esses dois tipos de problemas. Por isso, eu acho que nós temos que ter uma campanha nacional, explicar os motivos, inclusive esse motivo crucial, que é o que a Vale tem feito com o Estado de Minas Gerais e com o Brasil. Quer dizer, quando eu estava nas mãos do Estado, esse tipo de acidente, esses acidentes que ocorreram, não foram verificados, né? Não foram verificados acidentes dessa forma, que havia mais cuidado. E também procurava-se ver formas de fazer a extração do minério menos perigosas, com mais segurança. Hoje, como eles só querem núcleos, eles fazem essas barragens amontantes, que é um verdadeiro absurdo. Ela é feita com o aproveitamento do próprio rejeito. Então, isso vai ir para dentro da barragem, vão acumulando aquele rejeito para dentro da barragem. Aquilo, a lama e a água vão desgastando o dique, né? E uma hora há o rompimento, porque a drenagem não é bem feita, a barragem não é de segurança de forma alguma. Só é feita dessa forma porque ela é muito mais barata. Então, esta Vale só pensa em lucro. Não há industrialização do país. Então, realmente, a Vale hoje é uma empresa que não serve aos interesses nacionais de forma alguma, só o lucro mesmo. Perfeito, Rogério. Muito obrigada aqui pela sua participação. Boa sorte aí na coleta de assinaturas que vai em frente nesse seu projeto. Obrigado. Um grande abraço. Então, vamos fazer uma grande campanha, uma campanha nacional para a recetuação da Vale. Um grande abraço. Obrigada. Falamos com o Rogério Corrêa, deputado federal do PT de Minas Gerais.